Quase 88% dos consumidores no estado pretendem comprar roupas e calçados típicos do inverno, apesar da crise. É o que revela uma pesquisa da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo. Lojas mais populares, como as do centro da capital, podem se beneficiar com a procura por estes produtos. Um microfone e muita disposição. Aqui tem a moda, a moda do momento, tem a moda da estação e o que não tem, a gente corre no depósito e a gente não veja o cliente mal. Na rua de comércio popular mais movimentada da capital gaúcha, o Cláudio sabe que se o tempo muda, muda também o comportamento do consumidor. A gente fala o que tem mesmo, entendeu? Que coisa boa. Trabalho assim, hoje em dia não tem mais essa de a gente iludir o cliente, tem que falar o que tem, porque a crise está aí e eles têm que comprar com o poder aquisitivo que eles nos oferecem, entendeu? O gaúcho é assim. Chega o outono, o frio se manifesta e aí todo mundo lembra que é hora de dar uma revigorada no vestuário. A gente sempre gosta de ver o que é grado, o que tem para os olhos. Mas como ajustar a compra de casaco de lã e botas ao orçamento enxuto da família? Segundo uma pesquisa feita pelo setor varejista, 80% dos gaúchos pretendem comprar produtos de inverno em lojas de rua, onde a oferta e a pechincha costumam andar juntas. Ver o melhor preço tudo, ver o que cabe no bolso, porque com a crise está ruim para sair comprando, escolher o preço, ver a loja tudo. Vender roupas mais pesadas é tão revigorante para o setor que o inverno é considerado o segundo natal do comércio gaúcho. O inverno sempre foi, quando dá frio, a temperatura muda, o inverno dá um movimento bom para nós aí. No chegado do frio melhorou as vendas, principalmente as calçadas fechadas, botas, isso aí sempre movimenta um pouco a venda, aquece um pouco o mercado. As vendas no varejo têm outro componente, a atuação das consumidoras. São elas que vão às compras, se preocupam em aquecer o inverno da família. Ela sempre ajuda, então, quando eu compro, ela sempre vem junto daí, para escolher a roupa. Você acha que ela cuida o preço também? Sim, ela cuida bem, ela é bem econômica. Ela vem pelo preço das coisas. Eu acho que estou te dando elogio, ela disse que tu é bem econômico, que tu sabe cuidar da família comprando. Muito obrigada. É que o homem é muito mais contido em comprar. O homem compra quando já está no último. E a mulher já gosta de comprar mais. Então, as vendas do inverno, a gente percebe que as mulheres vêm muito mais às compras do que o homem. É, mas nesse vai e vem de potenciais consumidores, a pesquisa aponta que mais de 70% das pessoas confirmam que a crise é sim determinante para reduzir as compras.